Aqui é Antón de Rondbeck e neste momento estamos a fazer aqui uma paragem para abastecimentos dos veículos. É assim que nós abastecemos, não é a primeira vez, já são várias vezes, para chegarmos realmente até ao destino, para Guiné-Bissau. E estão aqui as carrinhas, as ambulâncias, o câmbio tem que ser feito, a moeda é diferente. Portanto, neste caso estamos em Senegal. E, portanto, para podermos realmente seguir de viagem, as bombas vão ser cada vez menos, por isso também temos reservas de jericãs com gás óleo, para que todos chegamos até ao destino. Aqui um, a dar uns repesados. E, portanto, é assim que nós prosseguimos a nossa viagem. Este é um abastecimento, já foram feitos muitos e já estamos quase que, quase, mais que metade, até chegarmos realmente até à Guiné-Bissau. Fica aqui o vídeo. Também podes ver aqui camiões que vêm, como este aqui, que está a chegar. Não sei se vai abastecer, no princípio não, acho que não. E, é uma viagem muito, muito, muito boa. E sempre outras realidades, na verdade, ok? É isso. Fica bem e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Até já. Tchau.